é muito bom dia gurizada hoje dia não vou não vou negar hoje foi difícil de acordar quase desistir do projeto projeto aqui é day trade ao vivo que não é ao vivo porque eu não posso fazer vídeos ao vivo tá cvm não permite porque eu não sou analista então eu só posso fazer o vídeo e colocar ele depois que eu já que já passou o tempo tá para não gerar recomendação de compra nem de venda irmão são 10 e 41 da madrugada agora acordei tarde acordei agora não peitei nem o cabelo vim correndo para cá é 2 de março eu queria mostrar para vocês umas entradas na abertura de mercado acabou que não deu porque dormi demais cara é o meu é horrível que o ser humano faz para viver as coisas terríveis que ele tem que fazer inclusive uma delas é acordar cedo mano isso é horrível horrível tinha de ser crime vou tomar um pouquinho de café porque de manhã eu tenho problema de mau humor cara então eu preciso tentar controlar isso vamos tentar controlar tá enquanto isso vamos abrir aqui a tela para a gente olhar a tela tudo ok irmãos como eu cheguei tarde na festa vamos pensar o seguinte isso aqui faz parte esse ensinamento de hoje antes eu vou botar aqui ó minha senha coloquei minha senha pronto conta real não é simulador deixa eu ver onde é que tá minha minha câmera tá ali eu vou colocar minha câmera para o outro lado aqui certo então não é simulador que tá o simulador é conta real vamos operar em conta real e lá no tomas flicks tem uma parte se eu não me engano é nos cinco segredos onde eu explico sobre essa questão de chegar atrasado na festa digamos que isso aqui é uma festa e aí os afoito precipitado é chegar na festa e pegar as gata feia tudo correndo e aí tu vai chegar atrasado igual eu vai chegar no final da festa como era muita mulher que tinha na festa sobrou só as bonita e gostosa para o final e não tem homem suficiente e tu tá chegando agora entendeu tu vai ser disputado a dedo então é muito importante chegar no final da festa por que que eu falo isso porque nós viemos aqui ó ó isso aqui é gráfico do dólar gráfico do índice e aí nós vamos agora pegar estratégias mais antigas para que nós possamos ver tá estratégia antiga vamos lá antiga que é extremamente a mais utilizada minha sniper aqui temos um sniper mas ele já pagou quem entrou ganhou não consigo mais nessa festa ganhar ok vamos ver o que é mais que a gente pode estar encontrando para que possamos entrar aqui numa operação cara legal legal eu vou entrar aqui nesse rompimento já vou explicar por que ó na mínima aqui ó só vem uma coisa deixa eu ver qual é a mínima e já falo por que tá 523650 só que eu não vou entrar com três contratos eu vou entrar com 10 porque eu programei o robôzinho aqui o alquimista para ele ser um pouco mais eficiente eu fiz uma programação essa noite nele que nada mais é que estratégia oco né não é um robô é uma estratégia oco eu vou comprar aqui a mercado 10 tá pronto comprei 10 a mercado mas eu quero é a minha ideia na verdade é que se o preço vier para baixo aqui ó eu vou tá vendendo nessa parte aqui já explico pra vocês a mínima no 523650 então no 523550 eu vou vender só que eu vou vender 30 ah mas Thomas mas tu tá alavancando já vou explicar por que tá deixa eu primeiro colocar as ordens vocês vão entender por que que eu estou alavancando ah mas a gente não ia operar só com três contratos Thomas e tu tá colocando 30 vou diminuir pra 20 aqui tá ficou muito agressivo é por causa que eu programei o robôzinho aqui essa estratégia oco eu programei ela pra entrar pra saídas curtas e rápidas então funciona bem legalzinho com esse robôzinho aqui ah eu vou tá passando ele pra vocês no dia 10 ou melhor no dia 19 todo dia 19 sai uma estratégia nova ou alguma atualização alguma coisa dentro do Thomas Flix então tu fazendo a tua compra até o dia 10 ou se tu já fez a tua compra do Thomas Flix tu vai receber este material aqui pra ti tá tu vai receber as configurações desses robôs então tu vai ver que não é robô tá são estratégias oco daí eu vou ensinar como configurar e a configuração que eu tô fazendo aqui é bastante simples certo vamos buscar nosso 1% aqui no dia de hoje no mínimo e vamos continuar a viagem ah vocês devem tá querendo ver como é que ficou o saldo de ontem né vamos abrir aqui a corretora antes de iniciar a gravação e tá aqui ó ó tá aqui então o saldo deixa eu ver se a minha imagem não tá na frente não, não tá não né tá aqui o saldo então da corretora tá fiquei com 20 ontem tava com 20.011 reais algo assim né hoje tô com 21.429 não vou fazer saque ainda hoje tá eu acho meio meio pouquinho pra fazer saque aqui depois eu vejo como é que eu vou fazer a situação de saque eu tava pensando em fazer 50% de saque e 50% do lucro né e 50% deixar pra pra poder tá tá deixando a conta maior depois a gente vê vamos deixar o bolo crescer ok vamos olhar a operação então e vamos deixar correr bom então por que que eu entrei baseado neste candle aqui ó nesse aqui certo porque ele faz parte de uma estratégia que o nome é olha lá já tá dando 500 pau já essa estratégia o nome dela é estratégia coringa ela se encontra dentro de uma das mentorias que está dentro do Thomas Flicks então é só tu ir lá olhar eu não vou falar aqui pra não revelar tu tem que ir lá olhar e aí o nome é estratégia coringa é nela que eu tô que eu tô é operando no dia de hoje tá aqui no 15 minutos tem toda a explicação dela lá na mentoria ok aqui aqui eu não tô vendo nada nesse momento no índice deixa eu ver uma coisa pá 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 exceto que no índice não tá não tá errado não entrar numa compra aqui baseado no ah aí eu já já falo pra vocês já explico deixa eu pensar ver se dá pé fazer essa operação pá deixa eu ver se ela tá dentro dos conformes pá 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 sim tá dentro dos conformes aqui eu podia esperar uma vantagem 170 185 irmão santo grau tá aqui temos uma compra no santo grau mas eu não vou comprar já rompeu eu só compro se vier mais embaixo mas tem uma compra no santo grau certo aqui eu vou zerar pronto zerei e fiquei com 420 reais já no dólar tá aqui ó vou comprar a mercado nesse ponto aqui 10 usando o robozinho aqui o cientista também que eu vou ensinar pra vocês colocar lá no Thomas Flix certo dia 19 vai estar lá essa configuração vou comprar aqui pronto comprei essa estratégia aqui ela está lá dentro do Thomas Flix o nome dela é santo grau tá aqui se romper para baixo deixa eu ver uma coisa aqui ver se está tudo correto 36 T5 ok aqui temos o santo grau rolando já pagou beleza aqui eu vou diminuir pra 10 contratos então o dólar tá diminuir aqui pra 10 se vier aqui embaixo eu quero vender vou ver aqui certinho beleza se vier aqui pra baixo eu quero vender tá aqui eu estou baseado agora na estratégia do santo grau por quê porque ela falhou na parte de baixo ela veio aqui ó eu não vou detalhar ela pra não prejudicar quem quem comprou né mas ela falhou aqui ela deu stop e deu entrada na parte de cima por isso que eu entrei na operação tá ou seja quem entrou nela na primeira entrada levou um stop aí de olha uns 600 pontos bastante bem pesado e eu estou chegando agora no fim da festa entendeu e aí não estou tomando com esses 600 pontos ok então seguimos viagem vamos deixar a coisa andar e vou deixar aqui tela andando foi unânime né o pessoal pedindo pra foi mais ou menos mais de 50 pessoas dizendo lá nos comentários que era pra deixar rodar o vídeo inteiro do que editar cortar ele e tal né da pausa então nós vamos deixar rodar inteiro deixa eu ver eu tinha anotado algumas coisas que eu precisava falar pra vocês ah eu tô me fudendo pra 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 monetização do youtube tá ou seja é eu não vou eu vou colocar música aqui meu porque eu gosto de ouvir música o youtube paga muito pouco cara então eu não tô muito preocupado cada vez que eu coloco música nos vídeos ele não me monetiza ele paga ele dá o dinheiro da monetização dos vídeos para a banda que tá tocando que é muito justo então vocês podem escolher a música e colocar no comentário qual música vocês querem ouvir nos vídeos beleza coloquem nos comentários e aí vamos tocar hoje eu eu peguei um Guns N' Roses aqui que é lá da década de 90 que é do meu tempo e vamos começar curtindo um Guns N' Roses beleza já voltamos Guns N' Roses 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 List. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu não queria isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E tem cara que adora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto